Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Força! Funciona? 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 Aplausos Aplausos É de rapidez. É de rapidez. É de rapidez. É da 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 rapidez. Aí temos o nosso profissional de mania. Tudo bem? Boa, Miguel! É da rapidez. É da rapidez. É da rapidez. Eu direi aquela coisa das camisolas. Tá giro. Tá. E especialmente o arest, finalmente, comente a entrar... É da rapidez. É da rapidez. Olha! A dor, a dor. A dor, a dor. Eu quero dizer... Eu quero dizer.. Eu quero dizer... Vô Jeric. Vô Jeric! Vô! 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 Não, mas vejo mais ali que for. Obrigado. 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 Costa. . Isso. Bora aqui. Vai, Erik. Já está, Erik. Cruza. É bom mais alto. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Jacqui. Já tem isso que já tem desdivisado. Pensa. Pensa mais. Até mesmo a meter a bola é diferente. 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 Fala, Eric, fala é tu, Eric! Falta! Sobe, Miguel! Sobe, Miguel! Lá para cima, é! Calma muito mais, calma! O que é isso? Mágico! Olha, Miguel, dá uma tadinha! Para aqui, para este lado. Para aqui, para este lado. Calma! Calma! Calma, calma. Calma, calma! 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 Calma, 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 calma! Aplausos Obrigado. 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 Fica mais no meio. Em cima dele, em cima dele. Vira, abre Eric, abre Eric. Bora, bora, bora. Bruna, boa atleta. Agora para o que o Flávio era gol, eu estava sozinho. Para cima, Tomás. Bruno, vai lá marcado de cabeça. Vai, vai, vira, senta-se, senta-se, já. Olha que agora vai ser gol, já vi aqui. Vai, Eric, é tu, bora lá! Vai, 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 vai. Bora, Miguel! Bora, Miguel! Tu, Eric! Vai, 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 vai! Calma, Eric! Bora, Tomás! É tu! Vem chegar! É tu, Eric! Calma, Tomás, Tomás! Bora, Eric! Bora, Eric! Bora, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É agora! Tomás, já vai marcar! Tomás, já vai marcar lá para cima! Tenha sem marcar lá para cima! Tchau, Dr. Tchau, Dr. Tchau, Dr. Tchau, Dr. É um toque vinho e ele chuta. É gol, Miguel! É gol, Miguel! Miguel, mora lá! Atenção, Miguel! Ele é quem outro passa toca a direita. Calma-te mais, calma-te mais! Já passou, vai embora! Grande corte! Calma, Suárez! Calma, Suárez! Calma, Suárez! Calma-te mais! Calma! Aplausos 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 Vai, Lucas, prima! Vai, Miguel! Já está! Boa, Miguel! Está bom! Está bom! Está bom! Está valendo as versículos que estão fazendo o espaço na direita. Vai, Miguel! Já está! Está bom! Está valendo as versículos que estão fazendo o espaço na direita. Hai, Tómás... Tomás, Tómás... Ai, Tomás, Tomás... Domentário de julgadzado externo Elas bastou com os sete system e tem um bom líder, em um dos 22 mil a por centímetros e tem um desprezo de seus adivin aeleite, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tomás. Tenção ao jogo. Vamos lá, Tomás. Vamos lá, Tomás. Vamos lá. Vamos lá, Tomás. 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 Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Vamos lá, 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 Tomás. é agora, é agora vá para cima Miguel vai lá buscar Tomás aproxima mais Tomás aproxima mais Marcai, Marcai 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 Tomás, não tenhas medo de levar, calma, Eva. 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 Abre Gustavo, abre Gustavo. Aprestime Miguel. É falta, Sr. Árbitro, é falta, pá! Para lá, Tomás! Aplausos 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 Às vezes para dormir não entra ninguém para o recovery, então não entra ninguém. Para o troco, para o percentual! Obrigado. Obrigado. Diogo! Bora! Já passou, Diogo. Está bom. Nossa, para Deus! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Mais, dá-lhe-passo. Dá-lhe-passo. Está bom! Está bom! Está bom! Com força, Diogo. Vai em cima. Pega-lhe bem por baixo. Pega-lhe bem por baixo. Corte! Corte! Luba! 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 Isso! Isso! Isso, Diogo! Vai! Vai! Acabou, Diogo! Aplausos! 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 Opa, Diogo! Aplausos! Vamos marcar mais dois, vamos lá. Aplausos! Aplausos! Boa noite. 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 Passar por aqui, certo? Aplausos 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 Vai Gui É tua Gui É tua Gui, vai lá Volte! Oh, Janicas, ajude! É tu, é tu! Sumem lá! Vai sair da segunda parte a seguir! Vai, vai, vai! Ih, não é isso o gol! Bora, bora! O Janicas estás a dormir! E cima da bola! Ganhei! Bora! É isso! É isso! Bora! 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 Vai Miguel! Isso! É isso! Bora! Bora! Faltam! 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 Está a acabar! Com cabeça, com cabeça. Bom, bom, bom! Olha o gol! Fala aí, Rafaí. Vem, 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 vem! Fala aí! Vai, desculpa, Lúcia! Vai, Júlia, quer queza, tu! Fora! Fora aí! 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 그대로 bando! 过 ... Fora aí! Fora aí! Fora aí! Fala aí! Falta aí! Hele, feed... ... Bom dia. Bom dia. Bom dia.